A retomada das atividades na Igreja Católica acontece de forma gradual. No dia 24 de junho, as igrejas abrem as portas para orações individuais sem a concentração de pessoas. No dia 28 de junho, começam as celebrações de missas, com um número limitado de fiéis. A partir do dia 4 de julho, missas e celebrações retornam ao normal, com o uso obrigatório de máscaras de proteção individual. Vamos esperar com as reuniões, por exemplo, os encontros de catequese, as reuniões de pastoral. Essas reuniões, esses encontros, nós ainda vamos esperar até o momento oportuno. São 15 orientações diferentes, como por exemplo, a lotação máxima de 30%, intervalos de 5 horas entre as celebrações e a proibição de integrantes do grupo de risco, além de crianças menores de 12 anos. As orientações serão fiscalizadas. Vai estar sempre presente os nossos padres, com os funcionários da paróquia, da área missionária, agentes voluntários vão estar sendo treinados, sendo preparados para que não aconteça aglomeração. A retomada de missas e cultos foi autorizada pelo governo federal desde o dia 26 de março. Mas a Igreja Católica do Amazonas manteve a suspensão das missas, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde. E só agora retorna às atividades. A Igreja Católica do Amazonas manteve a suspensão das missas, seguida a oferta e ativada às missas, seguida a oferta e ativada à nossa missa. E a Igreja Católica do Amazonas manteve a suspensão das missas, seguida a oferta e ativada à nossa missa. Obrigado.